Resultado histórico, nunca antes na história do Piauí se alcançou índices tão altos de vacinação do rebanho contra a febre afitosa. Nessa primeira etapa, 98,75% do gado do estado foi vacinado. Na região de Parnaíba, o índice foi mais alto, 99,35%. De acordo com o coordenador regional da ADAP, na planície litorânea, os criadores já se adequaram com o calendário, o que colabora com os resultados. Embora isto, um mês antes de antecedência de cada etapa, é feito campanhas de advertências, alertando os criadores. Essa união entre o órgão do governo, no caso a ADAP, e os produtores, nos leva a conseguir com esse índice tão maravilhoso que existe a nível nacional, que nunca o estado atingiu esse nível que hoje nós atingimos, o estado do Piauí. E nós na região chegamos a atingir quase 100%. Isso quer dizer que nós ficamos, para você ter uma ideia, nós ficamos apenas na região 4, 6, nós ficamos em torno de 15 propriedades em toda a região, todo dia sem ser visitada, sem ser vacinada. Então, quer dizer que o índice, o alcance nosso foi muito bom e os méritos vêm para os produtores. Esse mérito, o estado tem o mérito a nível nacional, mas o que importa para a gente é a satisfação do produtor. É saber que tem um laudo dizendo que o lado, o gado dele está bom, a sanidade dos animais contra a afetosa pode ir para qualquer lugar do mundo, como nós esperamos que aconteça a partir de maio. Porque nós já conseguimos, no mês passado, ser reconhecidos pelo Brasil como livre de afetosa com vacinação. O que está faltando agora, em maio, é ser reconhecido pela OIE, em Paris, na França, como a nível, reconhecido a nível mundial, que ele possa ter o mesmo direito de negociar com os outros estados do Brasil. Nos últimos anos, os resultados foram surpreendentes. Em 2011, 95% do rebanho foi vacinado. Em 2012, 97%. Em 2013, 97,59%. E nessa primeira etapa de 2014, mais de 98%. O que coloca o estado em uma situação privilegiada. No mês anterior à etapa, vamos dizer, no mês de dezembro, no mês de junho, que antecede as vacinações, nós fazemos um trabalho intenso com todos os nossos técnicos, nossos EACs, chamamos, e procuramos identificar onde é mais custoso chegar esses índios, onde é o produtor que dá mais trabalho. Esse nós vamos buscar logo. Nós usamos o telefone, usamos o bilhete, usamos a conversa, o chamado. Nós vamos nas comunidades, conversamos com o pessoal, marcamos, às vezes, para certificar lá, entendeu? E todo esse trabalho, e também nós temos uma divulgação que o estado faz em termos da campanha. Então, hoje, o produtor já sabe que em janeiro e julho, nós temos vacinação contra a afetose. Em todo o estado, 79 municípios atingiram a meta de 100% de vacinação do rebanho. Com os resultados, o Piauí está hábito a exportar o seu rebanho para outros países. Com os resultados, o Piauí está hábito a exportar o seu rebanho para outros países.